Música A banda entra mas tão fodida, embriagada, né? Assim, borracho Mas você não se emenda, se transformou numa prostituta Toma, aqui está, um marinheiro pra você Pode abraçar, vamos dançar como na alegria de um sonho Música Música Cantou para quem não afortuna, cantou para mim Cantou para quem não afortuna, cantou para mim Contra quem não afortuna, cantou para mim A verdade, cantou para mim, cantou para mim A verdade, cantou para mim Pensou para quem não afortuna, cantou para mim Pensou para quem não afortuna, cantou para mim E a volta e a rabia, a esta luna, dentro de mim E a volta e o soler que verá, me amolverá E nascerá, à ilusão da rabia que me faz Pensou a tanta gente, nero e escuridão Às solitude da cidade, na cidade Pensou à ilusão e de l'umanidade E as palavras que repetirão A vila era assim mesmo Todas as noites se enche de música e sonho E os sonhos, as escondidas, vivem fora de nós São incoerentes Precisamos dos poetas para dar coerência aos sonhos Eu achei que ficou muito bom Obrigado Obrigado Obrigado